Mas, pastor Rony, talvez existam homossexuais, talvez não, tenho certeza, que vê os seus testemunhos hoje e fala, poxa, eu queria ser transformado e não consigo. Não, muitos, meu WhatsApp é lotado de homossexuais, me ajuda, me ora. Quais seriam os passos que tu orientaria para ele viver essa transformação? Uma entrega total para Jesus, primeiro. Segundo, renúncia. Terceiro, muita oração, muito jejum e pôr a vida no altar. Porque se você não tiver uma vida no altar, você não vai conseguir. Há uma influência maligna, pastor Rony, que leva a pessoa à homossexualidade ou seria uma deturpação na sua natureza pecaminosa? Ah, eu acho que os dois juntos. Os dois juntos, porque, por exemplo, eu era católico e não sabia o que era demônio. Até que eu fiquei demoniado das 10 às 4 da manhã. Aí foi que você entendeu o que era demônio. Eu não achava que existia demônio, mas quando eu fiquei demoniado a noite toda, eu passei a entender que a minha luta não era contra homens, e sim contra protestantes. Então hoje eu não luto contra pessoas, eu luto contra o inferno. Todos os dias eu digo, não volto, não quero e não vou retroceder. Não vou, não vou ir. Sobrevivi dos meus 13 aos meus 54 dentro da igreja. E você acha que agora eu vim até aqui pra morrer na praia? Pra desistir? Claro que não. Claro que não. Então pode falar o que quiser, pode pastores dizer, pode irmãs falar, pode pôr no meu WhatsApp, pode escrever o que quiser. Não muda a minha história. Nada muda a minha história. Qual é a sua maior guerra hoje? A minha maior guerra hoje não é permanecer no evangelho. É continuar pregando o evangelho, retirando almas do inferno e tentando ajudar esse povo que tá muito precisando, que é da prostituição, que é desse mundo artístico, que é desse mundo, né? Que eles acham que não conseguem. Então essa é a minha maior luta. Eu tenho sede por almas. Eu fui pra África. Eu fui pra Venezuela. Eu fui pra Bolívia. Agora eu vou pro Pantanal. É ir nesses lugares, né? Resgatar almas. Ganhar vidas. Por quê? Multidão não quer dizer nada. Quem para Jesus são poucos. Poucos param Jesus. E quem para é transformado. Eu falo que tem situações que você vai até Jesus. E tem situações que Jesus vai até você. Paulo foi um. Quem foi até ele? Jesus. Jesus. E o cego de Jericó? Foi até Jesus. Eu? Foi Jesus que veio até mim. Eu não fui até Jesus. Ele teve que vir até mim. Se ele não tivesse vindo, eu já tava morto. Voltaria aí no mundo da prostituição pra avali. Né? E aí, hoje, eu vejo assim que o que eu mais quero... Não tô preocupado se eu vou usar um relógio, um Rolex. Se eu vou andar num carro de milhões, morar numa casa bonita. Eu não tô nem aí com isso. Eu quero ganhar almas. Eu quero fazer a obra de Deus. E até por sinal, você vê, agora dia 9 de novembro, eu vou estar num evento chamado O Poder da Perda, onde o Rodrigo Faro vai falar sobre superação, o Diego, que é um jogador do Flamengo, também vai falar. E eu pensei comigo, o que eu tenho a ver com esse evento? O quê? E o diretor, o dono do evento falou, porque eu assisti você e a sua história cabe dentro do Poder da Perda. Mas a sua história é uma história de superação, né? E você sabe que o que eu mais detestava quando eu não era crente? É. Pobre. É mesmo. Pobre me dava alergia. Quando eu vi um pobre, eu saia correndo. Então, se tu não fosse crente, tu jamais estaria nessa mesa aqui comigo, então? Não, não, não é isso. Não é isso. É que eu, naquela época, eu não gostava. Ai, mas toda casa de pobre... Tanto que eles brincaram ontem comigo lá no retiro. Toda casa de pobre que eu ia só dava café com bolacha, café com bolacha. Ai, não, não quero só me misturar com rico. E aí foi quando eu entrei no mundo artístico. Quando eu me converti, eu tinha um amigo muito chique, um ex-travesti, chamado Antônio Chagas. Ele chega dos Estados Unidos e fala assim, vai na minha casa e fala, vamos cortar cabelo de morador de rua? Falei, você vai? Você foi capa da revista Veja. Eu te vi na televisão. Falei, eu vou. Eu pensei, né? Se ele vai, eu também vou. Pus um terno bonito, perfume importado. Peguei minha tesoura de cabelo novinha. Peguei minha maleta. Pensei, vou com ele. Quando chegar lá vai ter o salão de beleza, os clientes. A televisão vai me focalizar, porque ele era famoso. Fomos mais de 30 irmãos. Daqui a pouco o ônibus para. Eu falei, nossa, mas foi tão rápido assim. Eu falei pra irmã, por que que parou? Ela falou, porque é aqui. Eu falei, na Praça da Sé? É, na Praça da Sé. Eu falei, irmã, mas cadê o salão? Ela falou, que salão, irmão? Pega o cachote. Eu falei, cachote? Eu falei, mas e os clientes? Ela falou, que cliente, irmão? Tem que acordar os moradores de rua pra cortar o cabelo. Eu falei, o quê? Pensei, entrei numa fria. Vou chamar o táxi. Quando eu fui levantar, mamão, chamar o táxi. Deus falou, ei! Tu pensa que tu vai aonde? Ande você ser crente. Tu dizia que tinha nojo de pobre. Que não suportava pobre. Mas depois de crente, eu te trouxe neste lugar pra tu aprender a amar os pobres. Pega o cachote! Aí eu falei, peguei o cachote. O cachote tava meio bambu. Pensei, peguei o cachote. Agora, acordar esses moradores, eu quero ver quem acorda. Fiquei meia hora na frente do cachote de olho fechado. Quando deu meia hora que eu abro o olho, lá longe vem o morador. O cabelo desse tamanho. Andando assim, ó. Quando ele chega perto de mim, o cheiro dele chega em mim. Eu falei, Jesus, que cheiro é esse? O meu perfume falou, vou embora. Falei, fica. Paguei tão caro nesse perfume. Quando ele chega perto de mim, dá um sorriso sem dente. Me abraçou. Me apertou. Quanto mais eu queria desabraçar, mais ele abraçava. Eu pensei, meu Deus, esse é o abraço da morte. Quando soltou eu, babou tudo no meu paletó novo. Sentou no cachote. Eu pensei, vou pôr minha tesoura nova nesse cabelo? Vou não, vou dar uma enganada e vou embora. Quando eu levanto a tesoura, o espírito falou, Ei! Tu acha que eu tenho filho predileto? Não tenho. Tirei você de um choco de lodo, de um lamaçal de pecado. E vou tirar ele nessa noite. E você quer saber de uma coisa? Pode perguntar pra ele como ele quer cortar o cabelo dele. Pus a mão no nariz. Fiz assim pra ele, ô. Como você quer cortar o seu cabelo? Ele levantou do cachote e falou, Faz um corte legal, hein? Não vai estragar o meu cabelo. Falei, mais estragado impossível. Jogava água, a água voltava em mim. Enfiava a tesoura, a tesoura não cortava. Três horas pra cortar aquele cabelo. E quando eu comecei a cortar, pulava uma farinha de mandioca branca. Eu cortando a farinha, pulando e eu me coçando. Eu cortando a farinha e eu me coçando. Quando deu meia hora, chamei as enfermeiras. As enfermeiras, sai! Corta mais! Começou a vazar sangue na tesoura. Corta mais! Começou a vazar sangue com pulso. Elas falaram, sai! Pegaram uma agulha, arrancaram uma larva branca. Arrancaram outro bicho. Quando arranca o terceiro bicho, eu tô quase desmaiando já. Aí eu já corri do lado e falei, Jesus, pelo amor de Deus, agora que eu te aceitei, eu vou morrer com esses bichos. Aí o Espírito Santo falou pra mim, Filho meu, quem cuida de ti sou eu. Eita! Decandanácia! E continuei orando. Me coçando. Quando deu meia hora, a enfermeira Rony, eu falei, Irmã, eu não quero ver a cabeça daquele homem. Eu não quero. Não, eu tenho um problema sério. Eu falei, o quê? Sabe aquela farinha que pulava da cabeça dele? Eu falei, o quê? É tudo filhote. Eu falei, Jesus! Me enfiaram uma perua, arrancaram aquela roupa, colocaram fogo e me deram uma roupa do quê? Morador de rua. Uma calça que a barra era curta, a camiseta toda furada. Lá estava eu, quatro horas da manhã, no centro de São Paulo, descalço, vestido de mendigo. Pobre! E quando eu fico nervoso, me dá fome. Eu falei pra Deus, Deus, sopa no copão, eu não tomo. Sopa nesse copão, eu não vou tomar. É melhor eu orar. Fechei o olho de mendigo no centro de São Paulo. Eu falei, Jesus, eu amo esses pobres. Eu amo todos eles. Eles moram no meu coração. Mas deixa eu ir pra minha casa agora. O Espírito Santo falou, mentiroso. Nem sopa no copão tu quer tomar. Eu falei, eu como um pão. Peguei um pão, quatro e meia da manhã, descalço, vestido de mendigo, comendo aquele pão, de olho fechado. Quando eu abro o olho, lá vem duas moradoras. Pior, o cheiro e o cabelo. Já fechei o olho. Quando as duas passam perto de mim, uma fez assim pra outra. Hum, eu acho que esse mendigo é novo na rua. Eu dei até um passo. Ela veio e falou, ô, você é novo na rua? Eu ia falar o que pra ela? Não, linda, tô fazendo compras. Ela voltou na amiga dela e falou, eu acho que esse mendigo é novo na rua. Por que você não namora ele? Eu falei, o quê? Jesus me liberou seis e meia da manhã. Cheguei na minha casa, meia um banho de duas horas. Contei pra minha mãe, minha mãe não acreditou em nada. Uma semana depois, arranquei o último bicho que tava em mim. Um mês depois, Chitãozinho Chororosa, Zé de Camargo Luciano, Fafá de Belém, Leandro Leonardo, Vanderlea, Rosemary, Padre Marcelo, Latino, Claudinho Buchecha, me chamou pra fazer cabelo e maquiagem. Lá fui eu pra Ibirapuera. Quatro seguranças, chofer, tudo bonito, perfumado. Entro naquele camarim, o espaço dava milhões de grande. Só ouvia falar um falando de dinheiro, de casa, de mansão, de relógio. Eu já saí do lado e falei, Jesus, qual é o mistério? Mistério. Um mês atrás, tu me leva com aqueles moradores de rua quase como o morro. Um mês depois, tu me traz com esses artistas. Deus falou, não tem mistério nenhum. Sabe a diferença desses artistas pra esses moradores de rua? Nenhuma. Eles estão mortos. Mas eu, teu Deus, te escolhi desde o ventre da tua mãe. Te chamei pelo nome, te pus em pé. E enviei até eles pra dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sempre falo, nas minhas pregações, quem não sabe, o Leandro, antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. Rony Kostig aceitou o Senhor Jesus. Mussum dos Trapalhões aceitou o Senhor Jesus. Hebe Camargo, um mês antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. E alguns anos atrás, me chamaram pra passar um dia com o Ronaldo Esper, que ele tava ruim. E eu fui, através de uma grande amiga chamada Gerlanda, que era amiga dele. Passei o dia na casa do Ronaldo Esper, que tava com depressão. Queria morrer. E eu falei de Jesus, orei, passei o dia com ele. Hoje ele está frequentando uma igreja evangélica. Alguns anos atrás, tive no programa do Ratinho. Agora há pouco tempo, tive com o Ratinho. Tive na casa da mãe do Ratinho, em Monte Sião, orando por ela. Agora fui orar pelo Nicolas Ferreiras esses dias. Tive na casa da Beth Zafir, a mãe da avó da Chacha, que é uma graça, um beijo pra ela. Que tem culto na casa dela, que é uma mulher de Deus. Estive junto com o Felipe Campos, na casa dele, lá em Tóquio. Estive na casa de vários artistas, eu tô indo. Porque Deus me tirou das trevas, para a luz. Mas hoje tem me enviado como luz. Não pra julgar, não pra ofender, mas pra dizer que ele ainda é o caminho. É a verdade, é a vida. E que ele é o Deus que faz em cima, faz embaixo. Que abre e fecha, que manda e desmanda. Que ele é o que tem o controle de tudo. E hoje eu estou aqui. E eu amo os pobres, porque eu fui na Venezuela, o povo tava comendo cachorro. Eu fui pra África, perdi 18 quilos. Porque eu fiquei no abacaxi. Fui pra Bolívia. E agora estou indo pro Pantanal. Estou indo pra Tocantins, no fim de Tocantins, num lugar bem pobre. Estou indo. E hoje eu amo viver no meio dos pobres. Glória a Deus. Que história de vida incrível, pastor Rony. Meu Jesus amado. Goisa linda! Estou edificado aqui por Deus através da sua vida.